Neste sábado em Supercine, Desconhecidos. A gente já se viu antes? Não. Essa mulher se envolveu com um homem muito sedutor e acabou sendo levada para uma ilha deserta. O que mais aconteceu ontem à noite que eu esqueci? Mas nesse lugar distante de tudo, o destino reservou para ela os momentos mais emocionantes. Eu te amo. E mais imprevisíveis de sua vida. Nunca ria de mim. Desconhecidos com Sam Neill. Filme inédito. Neste sábado, depois de Zorra Total em Supercine. Oferecimento Nova Bessel Azeite de Oliva. Agora preparar o coração ficou mais gostoso.